Música Menos recursos, dificulta serviço o PF e a fronteira Dada a unidade de polícia e patrulhamento fronteira, menos recursos na infraestrutura Onde dificulta serviço a polícia fronteira nem ator o controle da atividade elícita síria e a área fronteira O desafio no Brasil é primeiro recursos humanos, acesso à estrada, comunicação no Brasil Mas o desafio no Brasil é a autoridade de segurança Música Mas o desafio no Brasil é a autoridade de segurança Então o desafio no Brasil é aидão O fux radão e simbora o centro deSS O comandante não acrescenta, durante essa sessão ilegal, mas parte do P.F. prende para que o combustível. Na unidade de polícia fronteira, e de membro atostolo resim, também o suficiente de alcançar o serviço e a linha fronteira. Também o P.F. tem que serviço a entidade Xoto, Liu-Liu, a população da Behele e a área fronteira, não mostra a autoridade de segurança indonesia, nem o controle de atividade ilegal e a fronteira. Matheus Romário, Tito Silva, Ziamen